É, pessoal, vim dar uma saidinha, comer um lanche aqui no Shopping, mas ó, não fui no cinema não, tá? Mas tô mostrando aqui, ó, né? Aqui, ó, tem isso aqui, vamos ver o que mais que tem aí, ó, quer ver? É, pessoal, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Só, só coisas, né, que edificam as pessoas, as crianças, né, só filme da Disney, filmes de monstro, filme de super-herói, né, os ímpios, aqui ó, o que que é isso aqui? Sei lá, o que que é isso aqui? Não tá escrito lá, o poder dos desejos, af, aí ó, ó o grande ímpio aí, esse aí é lá da terra de Atlântis, né? Atlântida, aí ó, isso aí tá no subconsciente das pessoas, né? Tá no subconsciente das pessoas, quando você quer passar a verdade com as pessoas, as pessoas, as pessoas todas mergulhadas no mundo da magia, né, só filmes que não vão nem comentar, né, pra não ficar... Como é que se diz? Ah, quebrando a ilusão das pessoas, né, a pessoa tem que buscar a verdade por ela mesma, né, se ela quer se separar deste mundo aí, este mundo de fantasia, mundo de ilusão, ela tem que começar a buscar a verdade pelos próprios méritos, né? Então, você vê que o nosso mundo, ele só é diversão, só futilidades, só distração, Então, as crianças, elas já crescem nisso, elas já crescem, imaginando que tudo isso aqui é a realidade, só que isso aqui é distração, né? A gente tem que saber o significado de ser separado, de ser Kadashi, seguir o caminho do soberano e a Ruxa Ramachia e não se deixar levar por essa... Isso aqui é entorpecente, né? Você vai no cinema, vê esses filmes de super-herói, aqua ímpio aí, meu, isso aí... Isso aí só vai incutindo no seu subconsciente essas fantasias, essas histórias pagãs, Isso aí vem tudo, isso aí ensino dos caídos, dos anjos, dos malakim, dos malak, caídos, tudo doutrina deles. Vamos acordar, pessoal, vamos louvar e vamos honrar nosso Abba, o Todo-Poderoso, Yahua, Sebalt. Um grande abraço. Na versão do Tanar, de 1917, no idioma inglês, no livro de Zacarias, capítulo 5, nós encontramos a menção do olho que tudo vê, o olho de olhos. Diz assim no verso 6, E eu disse, o que é isso? E ele disse, esta é a medida que sai. Ele disse ainda, este é o olho deles em toda a terra. E eis que foi levantado um pedaço redondo de chumbo. E esta é uma mulher sentada no meio da medida. E ele disse, isto é a maldade. E já no verso 11, ele me disse, para construir para ela uma casa na terra de Sinar, e quando ela estiver preparada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Terra de Sinar é a Babilônia. Está aí a menção do olho que tudo vê, no livro de Zacarias. A menção do olho que tudo vê, no livro de Zacarias. A menção do olho que tudo vê, no livro de Zacarias. A menção do olho que tudo vê, no livro de Zacarias. A menção do olho que tudo vê, no livro de Zacarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho